No episódio anterior, Vinhaquinha tenta esconder de Juninho quem é seu crush e quando decide contar, acaba revelando para seu pai que está apaixonada por ele. Será que hoje finalmente descobriremos quem é ele? Vinhaquinha, que história é essa de crush? Vai logo me contando sobre isso. Pai, você era a última pessoa que tinha que saber sobre isso. Eu não vou contar. Ô Juninho, espera. Você sabe tudo sobre ela. Não, mas isso daí eu não sei. Eu não sei. Quem é esse garoto? Eu não sei. Eu vou atrás dela, tá? Ah, eu vou descobrir quem é. Ah, se vou. Pai, não podia saber disso. Oi, Vinhaquinha. Vem aqui. Oi. Ih, que cara é essa? O que aconteceu? A minha vida acabou. Ei, calma. Me explica direito para eu poder te ajudar. Ei, ei, ei. Finalmente achei vocês. Juninho, o que você fez com a Bianquinha? Sabia que só podia ser coisa sua. O Juninho não tem nada a ver com essa história. Então me conta, gente. Eu estou ficando nervosa. Eu conto você. Não, deixa que eu conto. Sabe aquele menino que a gente conheceu lá na loja de roupas? Ah, o Tommy. O que tem ele? Acho que eu estou apaixonada. Ah, e agora? Eu também gosto dele. Como que eu vou falar para ela? Que cara é essa? Ah, desculpa. Eu só fiquei surpresa. Tchau, 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 tchau Achei, então é você. E o pior é que meu pai descobriu tudo. Alguém pode me dizer quem é esse tal de Tommy? Que eu nem sei quem é, você sabe. Juninho, é aquele ali que tá jogando bola. Não acredito. Aquele menino ali? Ai, ele tá vindo. Fica calma e age naturalmente. É agora que eu conheço o tal de Tommy. Oi, Bianquinha. Oi, Ana. Oi, Tommy. E aí, meu, você é o Tommy? Sim. Eu sou o Juninho. Então você é o Juninho, escutei muito de você. É, sou eu mesmo. Engraçado que eu nunca ouvi falar de você, meu. Eu tô só brincando, tá, Caí? Mas o menino fala bastante de você, meu. Eu preciso encontrar ele. O que é que ele foi para? Ah, eu não acredito que eu tô vendo isso. Ah, eu vou resolver isso agora. Sério? O que elas falam de mim? Você nem imagina, meu. Cara, Juninho. Ele precisa saber. Calma aí. Aquele é o pai da Bianquinha? É mesmo. Ai, ele não pode me ver aqui com vocês. Como assim? Tome, Tome. Chega aí, meu. Eu vou te contar tudo agora. Melhor você ir lá. Boa sorte, amiga. Então, Juninho, você me puxou pra cá. O que elas falam de mim? Ah, é... Elas falam que você joga bola muito bem, cara. Eu queria aprender com você. Claro. Oi, pai. Tavam me procurando? Na verdade, eu tô procurando aquele menino ali, ó. Mas o que você quer com ele? O quê? Como? O que eu quero com ele? Ah, ei, vem cá. Vem cá, rapaz. Não, 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 pai. Não, pai. Mas o que tá acontecendo aqui? Que eu não tô entendendo nada agora. Para! Precisamos conversar. Eu já disse que não tenho mais nada pra falar com você. Mel, o que tá acontecendo com você? Fala comigo! Desculpa, Bianquinha. Eu não quero atrapalhar a sua vida. Desculpa, Bianquinha. Obrigado.